Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, estão aqui no meu canal, hoje estou aqui no meu local de trabalho, vou mostrar a vocês um pouco o meu trabalho, o que é que eu faço em específico, vamos começar então, eu vou-vos falar, eu trabalho com uma massa que se chama Pate, eu vou mostrar, deixem-me só virar a câmera, vou mostrar então o que é que eu faço. Portanto, se estão a ver aqui, é esta massa que eu meto nas juntas do batom, mas primeiro tem que ser polido, isto aqui depois vai levar uma massa que os pintores metem por cima, uma massa branca, e serve mesmo para tapar a junta que fica um bocado aberta, nas paredes igual, vejam, já andei aqui a trabalhar hoje de manhã, este por dentro já está concluído, isto tem que ser tudo polido, cá temos excessos de batom, isto tem que ficar assim, porque depois, como leva a outra massa e não pode ter nada, nada a sobressair, depois é uma massa lisa que leva, vejam nas paredes, está tudo, tudo liso agora, temos aqui, como vocês podem ver, temos aqui, estas placas, isto aqui é esferovite, isto é pela cor, vejam, isto aí serve para isolação, os placas, estas medem aqui onde tem este V, que é de doublage, que é isto aqui em França, chama-se doublage, ou seja, esta parede não fiz, porque como vai levar aquilo, não preciso estar a perder tempo com isso, vejam, já tem as portas, vou mostrar aqui, mostrar um bocado o exterior, vejam ali, a grua está a ser desmontada, não faz mais falta, aqui um caminhão grua, hoje o tempo, está sol, está sol, não é que esteja bem sol, mas não está a chover, não está assim frio, estão ali já peças da grua, isto é um edifício muito grande, tem este aqui, depois tem do outro lado para lá, ainda tem mais, no total são perto de 120 apartamentos, tenho aqui isto, isto serve para as divisórias, estes aros, serve para dividir, isto vai ser, o que vai ser, as portas dos quartos, da casa de banho, serve tudo para isso, só que isto já não é trabalho meu, ser trabalho, quem trabalha no Placo, isto vai ser um vídeo curto, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentem, partilhem, se tiverem algum tipo de pergunta a fazer, estejam à vontade, deixem aí no comentário, e eu respondo sempre, queria mostrar aqui mais qualquer coisa, eu neste momento sou na hora do almoço, eu vou aqui, olha, como podem ver, aqui, este não está feito, vejam como é que fica, isto agora tem que ser polido, para depois levar então aquela massa, vejam como está, vejam aqui no exterior, nestas verandas, isto também tem que ser, também tem que ser tudo polido, tanto aqui por cima, como por aqui no muro, isto depois já também vai levar tudo parte, mas aqui já tem que ficar lisozinho mesmo, porque depois aqui já leva a pintura direta, vou mostrar um bocado aqui, a vista aqui de cima, vamos ali a autostrada, passar ali, eu vou mostrar aqui um bocado, os placas que andam aqui a trabalhar, vou mostrar aqui um bocado, o trabalho deles, vejam as tal placas que eu falei, a dublagem, os placas que andam aqui, a meter a dublagem, então, a colocar a dublagem, vejam, eles marcam, fazem aqui as marcações deles, cortam isto com sorrote, isto aqui é tudo, e as condutas para o ar condicionado, aqui é a massa que eles usam, vamos agora aqui, nós estávamos no terceiro andar, tem aqui a escada agora que vai para cima, não, mas em cima não tem mais nada, a não ser um espaço, não sei porque é que serve, mas não é, não tem mais, mais apartamentos para cima, eu vou subir, vou subir, para verem, em cima este é assim basicamente, já tem aqui a tela para proteger, vejam só, vamos aqui ao aumento da tela, bem, vamos descer, eu queria ver se falava aqui com o placista, que ele é um aí do Equador, outro aí da Colômbia, já estive a falar com eles, eles também estão na hora do almoço, se eles estivessem aqui à minha veída, eu falava com eles um bocado, mas como não estou também não vou incomodar, porque eu estou na hora do almoço, e eu não quero estar a incomodar, aqui vai ser um elevador, para já ter esta segurança para ninguém cair lá baixo, aqui vai ser elevador, vamos agora aqui ao fundo, acabado aquele apartamento que já está a acabar, venho para este, está aqui o meu material, de meter as pernas, para chegar então à junta, vejam como as juntas estão, isto tem que ser primeiro polido, e só depois, então que se pode meter o pato, e eu vou mostrar-vos, qual é a máquina, que eu dou o polimento, vamos ver aqui esta máquina, com esta máquina que dá para polir as juntas, temos aqui a nossa pata, chama-se a tal massa, que misturamos com água, e depois aplicamos então, aqui a máquina de mexer, vamos então aqui agora esta baranda, aqui não tem muros esta baranda, podem ver, vem ali a autostrada, está a ver, passa ali a autostrada, ali, isto não é uma vista assim muito, é porreiro mas, isto é um vídeo pequeno, espero, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam aí, deixem aí o like, comentário, que eu irei responder, e até ao próximo vídeo, fiquem bem, e aí,